E nós voltamos com Final Fantasy VII Rebuff no canal Caps Lock, um oferecimento da Square Enix. Muito obrigado, chat, por estar aqui comigo. E lembre-se sempre, rotacione os seus saves. O jogo te dá 10 slots de save? Faça uso deles. Porque senão você pode perder uma hora e meia de progresso, como eu perdi, por causa do calor do momento. Coisas que acontecem, mas eu não vou deixar isso me segurar, até porque eu sei que eu vou poder voltar pra fazer isso depois. Então agora é hora de avançar pro norte. Em direção Ao princípio do fim do jogo. Eu tô preso na ilha pra prestar atenção. Tenho de baixo. Eu fiz uma limpeza no mapa pra pegar o máximo possível dos One Piece. Já perdi muito desenho por isso. Acontece. Mas é por isso que a gente lembra as pessoas de fazer isso, porque a gente sabe que acontece. Eu tento manter o foco positivo. Pelo menos eu posso fazer aquela luta de novo. Lutas genuinamente divertidas. Enfrentar duas summons ao mesmo tempo é um ótimo desafio. Ficou na minha cabeça. É uma pena que Ramu é uma summon de pré-venda. Pra quem tem o DLC da UFC. Porque eu acho que seria muito bacana se eu tivesse, por exemplo, um desafio na Gold Saucer. Onde eu pudesse enfrentar Ramu, Shiva e Frit ao mesmo tempo. Eu adoraria essa batalha. Enfrentar três summons ao mesmo tempo. Seria excepcional. Tem um pedaço do One Piece aqui. Eu tô coletando essas porcariazinhas. Eu não sei quantos existem. Ou aonde eles estão. Eu sei que nós estamos indo para o norte. Obrigado por ter servido de combaia. Daqui a dois anos, quando sair na Steam, eu vou poder testar também. Ótimo. Que bom que pude ajudar. Que bom que o meu erro ajuda a alguém não passar por isso. Eu não faço a menor ideia de quantos tem. Onde eu gastei mais tempo nesse jogo até agora. Foi coletando a carga pirata. Eu tenho 17 delas. Eu não sei pra que serve ou quantas existem. Mas eu tive que abrir o mapa inteiro pra achar 17 delas aqui. Eu só não vim nessa areazinha aqui ainda. Eu perdi meu progresso de Queen's Bloods também. Eu perdi meu progresso de Queen's Bloods também. Ah! Ok O checkpoint do jogo Me jogou lá atrás Mas o meu autosave tá aqui Ilha Gilgamesh Eu não sei porque que tem 30 minutos a menos Do que o meu outro save E foi isso que me confundiu Ok, então o autosave Não era o que tava no topo Legal Ah, pra você que tá no YouTube Eu vou me permitir fazer uma pergunta Pro pessoal do chat Ah, tudo bem eu prosseguir Com a história principal agora? Depois dessa esculhambação toda? Porque eu realmente gostaria A gente vai progredir Vocês vão ver a conclusão de Gilgamesh Só que agora O jogo me deu O jogo me deu uma pequena bênção Então pelo menos O sistema de autosave não está Completamente quebrado Ele só não é Super intuitivo Pra quem tem uma câmera na cara E não tá prestando 100% Da atenção na tela Vamos progredir Se você não tá entendendo o que tá acontecendo Eu perdi Eu perdi a luta do Odin Mais Alexander E eu selecionei a opção Voltar do último checkpoint Achando que ela ia me colocar Na frente do altar Pra eu poder ajustar meus equipamentos E o que aconteceu E o que aconteceu E o que aconteceu é que o jogo Me jogou num save De duas horas atrás Aonde eu não tinha muito do progresso Que eu já tinha feito em live E eu achei que ou eu tinha feito Alguma coisa errada Ou o jogo Não me confundiu O jogo me confundiu E é por isso que é sempre importante Rotacionar os seus saves Tá vendo? Olha que bizarro O meu autosave sumiu Aqui ó O meu autosave 23 horas e 3 minutos de jogo O acima dele 23 horas e 39 minutos de jogo Mas tem menos progresso E agora O meu save com mais progresso 23 horas e 6 minutos de jogo E o autosave não é o primeiro Moral da história Rotacione os seus saves E preste atenção Não é muito tempo agora Espero que você perceba Talvez este templo de sua Não é, na verdade, a terra prometida Não Então, o que é? Hum O começo do final O fevereiro O fevereiro O fevereiro O fevereiro Para toda a gente Mas o templo mesmo É apenas o palco Objetivo Estou emocionado Estou emocionado Estou emocionado Estou emocionado E menos pro Reno Mas eu não sei se depois Ele foi substituído Por outro dublador Ou se eles só Ajustaram as cenas E trocaram E deram mais destaque Para a Lena Teoricamente Faz sentido Porque você quer dar destaque Para o personagem novo Mas se você achou estranho A ausência do Reno Ao longo do jogo É por causa disso É por causa disso Eu estou Eu estou Muito curioso Para saber Como que eles vão fazer Essa parte do jogo Se eu sei a calça da cima dele Infelizmente Não E eu não sou o seu amigo Ou Ha 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 Rola com ele Vocês estão prontos? E batem as cenas E mantem Tentos Tentos Eles mudaram O personagem que mais foi modificado Foi o Sid Pelo menos nessa parte Mas uma coisa que me interessa muito Primeiro é saber como é que eles vão fazer o Sid Na próxima parte Eu vi Um comentário Que eu não tinha o contexto dele Até agora E agora eu entendi o contexto O comentário dizia Que eles pegaram o Sid E transformaram ele No Han Solo Desse jogo E quando você pensa dessa forma Faz sentido pra caralho Se eu não me engano Ele já tinha gravado algumas falas E deixaram elas E não queria outra pessoa Para dublar o restante Faz sentido Potencialmente vão mudar o dublador Na próxima parte Porque o cast de inglês Ele mudou bastante com o tempo Mas muitos dos dubladores De Final Fantasy VII De todos os projetos de Final Fantasy VII Se mantiveram os mesmos Ao longo dos anos Teve pouca mudança Só abrindo essa nevazinha aqui um pouquinho E aí E aí Tchau, tchau. Atracar aqui, não será possível voltar após o desembarque. Sabe o que é curioso? O jogo não falou, não será possível voltar aqui por um tempo. Depois do desembarque. Mas eu tenho um save e nós estamos comprometidos. Porque isso é uma coisa, ó, checkpoint atualizado. Isso é uma coisa que... Em outros momentos o jogo falou. O Waves fez um número sobre a velha velha. Vou dar uma vez mais. Você vai lá. A viagem rápida e disponível. Nada que eu precise. Mas vamos pegar mais umas mega poções. Ah, eu posso pegar um pouco de giga poção também. Eu vou precisar. Despertar dos antigos. Só para registrar um momento. Quer saber? Se algum moderador do chat da Twitch puder me ajudar agora... Eu queria mudar o chat para modo emotes. É a primeira vez que eu faço isso? Então eu não tenho certeza... Ah, já achei. Deixa comigo. Senhoras e senhores. O chat está liberado para quem não tem sub no canal. Mas apenas emotes. Porque a gente está num momento de história... Particulamente importante do jogo. Então... Todo mundo pode participar. Mas vamos manter em emotes para evitar spoiler para quem está querendo acompanhar a história. Porque tem algumas cenas verdadeiramente importantes que vão acontecer nos próximos minutos. Mas muito obrigado a todo mundo que deu sub aqui na Twitch. No Capsule Lock Live. Porque faz muita diferença. E ajuda muito o canal... A continuar crescendo. Mas eu quero que todo mundo que curta esse tipo de história... Tenha uma oportunidade de se expressar. Porque eu acho que a gente está na sessão do jogo. Especialmente agora que o jogo falou que eu não ia poder voltar. É uma sessão do jogo em que eu... Tem algumas cenas específicas que eu realmente... Espero ver como é que eles fizeram elas no mundo do Remake Rebirth. Contextualizando vocês... Por que que a gente está vindo no Templo dos Ancients? Porque a gente está em busca da Black Materia. A qual o Sephiroth apareceu para o Cloud várias vezes... Ah, o Templo. E o Sephiroth falou várias vezes para o Cloud. Cloud me traga a Black Materia. Todo isso? Nossa. A Cetra? Sim. Oh. Finalmente. Nós, que nascemos do planeta, com ela nós falamos, com a sua carne nós formamos. Até a terra prometida, nós vamos um dia retornar. Por sua amizade e providência, nós vamos tomar nosso lugar no Parádise. Oh, não, isso não é a terra prometida. Eu quero dizer, só olhe por aí. Não pode ser. Não com toda essa tristeza e angústia. A Erf agora consegue, porque aqui é um ponto forte da Leipström e do povo dela. A conexão dela com a Leipström é mais forte, então ela escutou as vozes do planeta claramente. Estamos bem? Sim. O que significa que agora eu controlo. Essa é a Dungeon da Erf. Ah, eu esqueci, desculpa. Eu consegui uma arma nova pra Erf, o bastão emplumado. Numa das side quests em que você visita o laboratório do rojo, você consegue essa arma pra Erf. Que dá o raio luminoso pra ela. Excelente arma. Manto kármico melhorado, tiara, calçado de Hermes. Calçado de Hermes permite a Tifa iniciar o combate com Haste. E de matérias. Matéria de extensão em punjança. Pogo e gelo elemental na armadura. Level up, PV up. Eficiência mágica em cura. BTA pro atordoamento. Habilidade dos inimigos. Análise, versatilidade e assistência de BTA. Extensão em cura. Elemental em ilustridade e vento. Sobrevida, cometa, restrição e tempo. Oração, PM up, PV up, magia. Matéria, PA up pra PV. Pra aumentar o PV dela. Proteção, petrificação. Magia automática e eletricidade. Level up, vigor. Salto, chakra, itens econômicos. Maestria de itens. Cloud faz um pouco de tudo. A Erf cura com magia. Tifa cura com itens. Essa é a metodologia pra manter o time vivo. Enquanto o Cloud ganha muito BTA pra usar habilidades consistentemente. E a Erf foca em curar ou usar magia pesada como cometa. E Tifa começa rápido porque os combos dela causam muito estampo. E assim eu consigo fazer uma estratégia agressiva. Que é o que vocês tem visto toda vez que eu uso o time com esses três. Vejo caixas gigantes. Caixas altamente destruíveis. Destrutíveis. Senhores! 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 Obrigado, Chufa. Chufa, bota uma estéreo de energia aí. Cláudio, voa até lá. Cuida desse camaradinha aqui. Vamos botar o Aero só nele. Encontre os olhos. Vamos lá, você vai ver. Aqui. Boa noite. Vamos lá. Eu acho que tem um camaradinha atrás de mim. Não tem necessidade de fazer isso. Pronto. Pronto. É isso. Esse é para você. Eu vou cuidar de você. Fale todo mundo aqui, por favor. Minha matéria de extensão melhorou. Eu tô tankando duas salmon juntas, não é um bando de guardinha que vai me dar problema. Éter desidratado, mais medalha mobile. Tem que olhar ali. Eu não posso deixar possíveis baús passarem. Vai que tem algum equipamento novo aqui que eu não vi. Isso não seria aceitável. Isso não é um bando de guardinha. Os fiendes mataram esses homens. Isso é uma malha. Sim, mas eles não tinham Aerith. Nós conseguimos um passe livre, certo? Mas a metade de mim é Cetra, certo? Eu tentava, mas não há passe livre para nós. Bem, eu sei que eu vim com vocês tão longe. Mas eu não estou a entrar lá. Desculpa, pessoal. Não, não me desculpe. A gente se vê no próximo jogo. Espera, não se entende. Você vai precisar de um caminho. Então quando você está pronto, eu vou estar aqui. Eles transformarem o Cid no Han Solo dessa história. Eu não tenho nada. As expectativas, geralmente, levam a despreparência. Essa frase. Essa frase, nesse lugar. Eu estou pensando em colocar isso como o título do vídeo. Porque, puta que pariu. Botar essa frase aqui é foda. Criar expectativas é o caminho para a frustração. Não crie expectativas. Aprenda a descobrir o momento. que eu acho que o que o que é a verdadeira, que vai ficar de novo. Ah, sim. A Matar chegou a entrar no templo. Rufus, morto. Cláudia, você sabe quem... Sephiroth nos derrubou. Vamos lá, você não tem muito tempo. O vilão... Teoria... Tornar alguém genuinamente interessante com o Rosh. O Rosh é um imbecil, mas eu adoro esse imbecil. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Jufu! Viva! Viva! Ah... Tiffa, bota ele na parede aí, rapidinho. E vamos de voadora nele. Tiffa. Tu não. Afinal. O primeiro! Ultra, na perna. Uh, Humm... Uou! Olhe! Os antigos construíram tudo isso só para escutar algo? Essa matéria branca tem que ser custa uma sorte! Shinn! Não há outra palavra sobre a matéria branca. Não podemos deixar Shinra descobrir. Como que Kate já disse. Não importa se eles conhecem ou não. Precisamos encontrar primeiro. Hulga! O que diabos? Posso ser errado, mas eu estou começando a pensar que vimos a nossa sanidade na porta. A única promissão aqui é a morte para nós todos. Elayna, corte a chata. Ei, você sabe que eu estou certo. Senhor, Avalanche e os antigos, eles estão aqui. Eu digo que nós setemos um embusão e levá-los. Não, nós focamos na missão. Nosas ordem foram para encontrar proof que isso é a terra prometida. Então, nós vamos dividir em procurar. Avalanche. Reno, Ruud, pair off. Elayna, você está comigo. Senhor! Reno. Hmm? Eu vejo que você mantém suas prioridades direitos. Comprei isso, boss. Ah, Kate, esse vai ser um daqueles. O que é isso? Você não está começando a pensar que não se torne com as ruas negras complicando as coisas. Vai ser difícil, gente. Você acha que Sephiroth também está aqui? Não. Eu sei que ele está. Você tem um sentimento realmente ruim. Nós não devemos pensar assim. Fiquem positivos, ok? Este lugar pode sentir as emoções. Ele se torna contra nós. Okie doke. Sapos e um dragão. Legal. Os sapos vão botar status e estrambolho também. Claudio, analisa a porra toda. Sapo pestilento. Alfíbios criados pelo Cetra para pesquisas optoxinas. Após a criação que vem a cesão, que já se produziu em brilho de mente, agora pode ser controlada por parte do tempo. Vulnerabilidade elemental, gelo. Abicílico. Criaturas carnívoras que rondam o labirinto do templos antigos. Gastos faltam a preservação do Cetra. Não correm mais perigo de extinção. Atualmente defendem o templo. Vulnerabilidade, gelo. Magneto em casa. Obvitor. Criaturas. Pegarei com isso. Você está mal! Criaturas Tray. A students se sentir melhor. Só vai combinar muito? Coて é bom. P总 está orром�wardado? Você está bem, então? Transformou o Cloud em Sapo. Esse é que é o verdadeiro problema. O inimigo em si não é forte, mas se ele transformar o meu time em sapo, eu fico bem mais fraco. Esse tempo é Dark Souls pra caralho! Ah, alterar a gravidade. Um pouquinho de Phylon fez vezes 13 e não faz mal a ninguém. Ou o templo morto. Depende de como você olha. Qualquer jogo da série Souls. Dá até pra dar banho no Cloud. Tomar uma chuveiradazinha. O que poderia acontecer aqui? Ah, o sangue. Eu o posso quase sentir. Malen, havia uma grande batalha aqui há muito tempo. Tão tantos livros perdidos. Inimigos voadores... Ah, não, Lisa Claude. Dragão ancestral. Lagartos voadores que abriu tempos antigos foram criados pelo Cetra para servirem como defesa local. Fraqueza contra a vela. Eu estou vindo. Ok. Bota todo mundo pra cima. Agora... Trama-teu. Tá atada. Ah! Tomei. 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 E mais uma vez não tem uma música ruim Bem, a legenda diz que ninguém que entra o templo nunca vai sair, segundo o capitão Por que eu só ouço isso agora? Não! O maldito provavelmente está lendo no seu dedo Não tem medo Arma! Sabre ciclônico! É bom! Ele é bom! Seis matérias, todas com link Agora sim! O que nós temos aqui? Aqui Recupera PV e PM e autor doar o inimigo Sim, por favor Ataque mágico mais 20, por favor Ataque mais 5 Recupera aceleração de carga e PM durante o combate Mas eu vou querer mais dano Agora eu posso botar mais matérias combinadas se eu quiser aqui em cima depois Excelente Excelente arma Excelente arma Dá pra ver claramente o visual estilo Dark Souls no mapa como esse e eu adoro Porque combina muito com o templo do Issa Câmara de Jade Por ordem de operações eu fui no mapa na sala vermelha Agora eu fui na sala verde Em tese a próxima deveria ser azul Eu espero que o Rocha ainda apareça Eu queria muito tipo Eu já tive a minha luta final com o Rocha Como um todo Mas eu realmente gostaria muito que não fosse a última Eu gostaria muito que tivesse pelo menos um último duelo Prepare contra ataque e retendo igual poderoso É! A minha skill de counter voltou! Eu vou te mostrar o que eu posso fazer Por que você não vai dar o caminho? Eu estava me perguntando quando que eles iam me dar essa habilidade que no remake era absolutamente quebrada pra caralho Eu sei que tem uma escada que eu desço e ela vai me levar pra um baú amarelo É assim que eu vou saber que eu estou indo pro caminho certo E o soldado nunca mais foi visto Por favor, me diga que você viu isso Sem comentário E o soldado nunca mais foi visto É aqui, eu estou no lugar certo É aqui Para tentar É aqui O que você está? 11 10 10 Tem que ser um inimigo que faça ataques físicos. Guarda ofensiva. O meu counter fudido tá de volta! Essencialmente o que o Cloud tem nesse jogo são duas formas de counter. Você tem um counter manual, que é quando você aperta triângulo. E você tem um counter automático, que é quando você usa essa skill. E no remake, ela era completamente quebrada. E, claro. Azul. E aí E aí E aí E aí Ok, agora nós temos três caminhos. Esse me parece ser progresso. Não, 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 não. E agora eu tô no teto. E agora eu tô no teto. Seguindo a progressão natural de puzzles de Dungeon. Isso significa que eu vou ter que fazer pelo menos mais uma vez um puzzle de escolher caminho. E agora eu tô no teto. E agora eu tô no teto. Aqui também é uma dungeon interessante. Porque essa é a única dungeon. Aonde não faz sentido nenhum você encontrar um ponto de descanso. Não faz sentido nenhum eu encontrar uma máquina de venda de itens. E um banco de descanso por aqui. A não ser que os Kadashira tivessem trazido um. Mas se tiver essas caixas. O itens de cura faz mais sentido. Vamos de guarda ofensiva. Vamos de guarda ofensiva. Vamos de guarda ofensiva. Vamos de guarda. Fique-a! Isso é aqui! Eu não sei como fazer isso. Quer saber? Eu tô jogando na dificuldade dinâmica, que é a primeira dificuldade difícil que você tem acesso do jogo antes de você zerar ele pela primeira vez pra conseguir o Hard Mode. Ok, pra onde que você tem que ir? Pra chegar até as trepadeiras. Ah, ok. Não tem rodinha nem nada, o Cloud é apenas forte pra caralho. Ah... Essa é a única maneira que possamos chegar aos outros. Agora, pôr, pôr, pôr! Ok, só me dê um momento, senhor. Não tem jeito de ir, mas pôr. Você quer pôr? Eu não posso acreditar que estamos fazendo isso. Ah, antes de fazer o óbvio. O bacana do tempo dos anciões é que ele não faz sentido nenhum. Geograficamente falando, eu entrei dentro de um templo. E eu tô numa dimensão mágica paralela com prédios voando em todas as direções. Dito isto... E aí Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! E ele pulou longe de barras. Deve se posso transmutar alguma coisa útil. Giga proção spray era isso que estava precisando. Ótimo. A infusão da Fênix. Um espírito do planeta. E um... Dois super éter. E... Só por segurança. Ladi. Juntos da Fênix. Ladi. That's it. O prova de переход é um dos meus bkaprov. Tenho feito os b affects 2 em mim. Ah, esfera de energia. Resolvido. Esfera de energia é outro ataque da Tifa. É um ataque que realmente só funciona em inimigos que estão parados. Porque você cria uma esfera que fica fixa no local. Mas se você consegue fazer ele funcionar, o dano que você causa com ele é estúpido. E ali, amarelo e roxo. Ok, então você, eu tenho que virar pra cá. Pra poder andar por esse caminho que me leva ali pra baixo. E você, o que que você faz por mim? Pra lá... Pra me deixar subir... Pra esse caminho aqui... Que me leva pra essa fonte de água... Pra que me leva pra ali... Então me parece que você não é progressão. Uh-huh... Uh-huh... Vamos lá. Vamos lá. Bora, Claudio. Vamos ficar no ar o máximo que você puder. Nunca toque o chão de novo, Claudio. Viva no céu. Só desce pra matar. Viva no céu. Viva no céu. Viva no céu. Aham, então você é da progressão, você tem um túnel. Eu tenho que olhar o outro caminho. Dourado é progresso. Então o outro caminho é alguma outra recompensa. Aham, não. Você era progresso. Eu estava certo da primeira vez. Então se você é progresso pra cima, significa que pra baixo você é outra coisa. Combate. E um baú. Bracelete Cetra. Por isso que vale a pena explorar. Pera aí. Eu não preciso desse combate extra agora. O que é o Bracelete Cetra? Bracelete que incorpora a terminação absoluta dos antigos e consegue defesa física superior. É um Bracelete que não equipa matérias, mas aumenta sua defesa muito. Agora eu posso vir pra cá e ir na outra área. Eu tenho duas armaduras que são bem específicas e é por isso que a gente explora, porque tem matéria quando você explora. Experiência Up. Matéria Experiência Up. Ela só jogada lá. Vou só ver qual é a dela. Dobra a sua experiência. Agora eu tenho a armadura de Chocobo, que triplica o AP que as minhas matérias ganham. E tenho a matéria de experiência, que duplica a experiência que o personagem ganha. O que essencialmente significa que agora eu tenho os meus recursos necessários para fazer grind para o Hard Mode ou para apenas detonar o jogo completamente. Eu vou ter que detonar todo mundo? Eu vou ter que detonar todo mundo? Eu vou ter que detonar todo mundo. Essa é para você! É só assim, ok? Tem só uma lojinha... Uma máquina de vendas ancestral. Uma máquina de vendas de dois mil anos atrás. Você pode comprar itens dessa pedra. Como é que estão os meus folhos? A Tifa. Eu não vou conseguir chegar no Meteorém agora. Aqui precisa de 15 mais 20. Mas eu posso conseguir foco conjunto. Ou eu posso conseguir mais 5% de crítico para a Tifa. Estou perto do Limit Break Level 3 da Tifa. A Red 13 tem mais 15 pontos. A gente pode colocar... Recupera a vida ao derrotar inimigos. Yuffie tem mais 25 pontos. Ela está próxima. Parrot é o mais perto. Com mais 5 pontos, o Parrot consegue o laser espacial dele. E o Cloud com 15 pontos. Retoque final. O que significa o seguinte. Eu tenho o Limit Break Level 3 do Cloud. O que significa o seguinte. Manto Kármico melhorado. Que aliás, dá mais 50 de vitalidade, vigor, imunidade, lentidão e morte instantânea. Ele tem que abrir mão. Esse excelente equipamento. Para colocar outro. Aumenta o nível de limite especial em 1 no início da batalha. A forma como você ativa o Limit Breaks é que você sempre começa com o Limit Break nível 1. Aí você faz habilidades em sinergia e você libera o Limit Break nível 2. E aí você faz mais habilidades em sinergia e você libera o nível 3. Então fazendo isso, eu vou ter mais facilidade de ativar o nível 3 do Cloud. E com isso, eu posso pegar a Aerith e dar para ela o Manto Kármico melhorado. Para aumentar a defesa dela. E manter a Tifa com a Bota de Hermes. Eu estou me dando a melhor chance possível de ativar o Limit Break nível 3 do Cloud. Vamos lá, senhoras e senhoras e senhores. Bem, isso não é bom. É, Dragão Vermelho. Com poderes de gravidade. Vamos lutar com o Dragão no teto. Dragão Vermelho é literalmente Dungeons & Dragons agora. Cláudio, analisa... Dragão Vermelho. Enorme criatura carnívoro a que serviu, etc. E agora protege o labirinto do tempo. Cospe chamas letais. Para deixar sua pressão, ataque os pilares chamuscados e derrube sobre ele. Ou destrua uma das suas asas dele durante o voo. Ataque no tórax para reduzir o alcance sobre o escarlate. Fraco contra gelo. Ok, eu tenho mais alvos aqui? Sim, claro! Por que você não vai deixar tudo isso? Crá-la! 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 Vamos começar dando para você Fúria Absoluta. Vamos fazer isso. Acha com ela! Crá-la! Crá-la! Cabelo � von traginho! Cora-la! Crá-la! 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 Fácila! Vamos preparar Pra sentar uma porrada Nesse carinha aí Seria bom Eu adoraria usar o pilar Tá, né filha Vamos curar todo mundo Ah tá, é aquele pilar Tifa, isso parece um trabalho pra você Ah, tem que ser um tempo Tá, tem tempo Tá, primeiro eu tenho que atrair ele perto do pilar Don't overdo it Here goes That's it And catch One more Let me handle this Boa Tifa Erf Cometa nesse filho da puta Tifa Investida em placar Cloud, golpe focado Impulso focado Erf, manutenção de vida Bremor nele Cloud Couraça em todo mundo Não atingiu ele não Mas tudo bem Cloud, habilidade de sinergia Fogo de artifício Já tem o limit break mais alto Então agora, Cloud Lâmina radiante Então é minha turno? Esse é para você Impulso no Cloud Ok, vamos Não acertou não, mas tudo bem Ah, vamos E desordem Erf, manutenção de cura em todo mundo Tipo Retoque final Mas primeiro Tipo, meta o meu multiplicador Esse é o limit break nível 3 do Cloud O que? Ele está derretendo o chão O chão literalmente é lava Ah, não deixe de deixar Ah, Cloud Vamos de fim da eternidade No tórax dele Tifa Ciclone sincronizado No tórax Ciclone sincronizado No tórax Por favor A Erf Está começando a ficar com pouca mana Lantifa Chute o mortal no tórax Obrigado pelo short UK Trovão gratuito Multilei o tórax dele Virou o Monster Hunter E aí Aqui ele vai Aqui ele vai Get ele Você pode fazer isso, deixe-me ir! Uh, o arco focado? Ah, Cláudia, vamos dar um counter nessa bola de fogo. A Aerith, castigo divino. Vamos quebrar a asa dele agora. Boa, garota, mutilou. Isso significa que agora é hora da Esfera de Energia. Cláudia, meu garoto, é hora da Lâmina Radiante. Fus focado. Então, é a minha turno? Obrigada. Agora, vamos lá. Ah... Tifa, segura. Uh, dano. Ah... Mega Poção Spray. Sopo Escarlate 3, isso não é bom. Como é que eu não posso fazer isso? Eu me sinto praticamente obrigado. Au, 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 au. Super Poção Spray. Super Poção Spray. Para você! A Aerith. É a minha turnê? 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 Cláudia, contigo agora. Bola, né, menino? Vamos dar um retoque final nesse dragão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso não está acontecendo. Cláudia. vamos lá. Oh, brincadeira? Vamos lá. O Cláudio está se sentindo fortemente compelido a avançar por algum motivo E de repente a música acaba Essa luta também foi absolutamente excelente, excelente chefão Eu conheço essas paredes É hora de história Ah, isso aqui apareceu no trailer Essa é a sessão da Aerith Eles mostram isso aqui no trailer Isso é novo Tem que lembrar das palavras do Vincent Expectativa gera frustração Olha Ah, quase desculpa Acho que a live stream é frio Pelo menos, é como se sentiu Ei, Aerith Você acha que você poderia explicar que nós não fazemos algum problema? Não sei Eu quero dizer Eu vou tentar Eu acho que eu tenho isso Eu acho que a gente não fazemos Eu acho que eu tenho outras palavras Eu acho que você tem esse momento 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 Amém. Amém. O time foi separado de novo. E o Claudio tá começando a ficar afetado. E a música muda. O Claudio tá começando a fazer más escolhas, porque ele está obcecado pela Black Matéria e pelo Cephas. Abelha Guerreira, grande seta das florestas, constrói ninhos, vulnerabilidade e perna. Agora, vamos terminar. Vamos! Você começa a ver a obsessão do Claudio. Ele quer achar a Black Matéria antes do Cephas a todo custo. Mas, ao mesmo tempo, você, como jogador, é obrigado a questionar o Claudio. Porque você sabe que o Sephiroth exerce influência sobre as pessoas. E aí você começa tendo a dúvida. O quanto da vontade do Claudio é o Claudio? E o quanto da vontade dele é a influência do Sephiroth? Ah, tem que analisar vocês. Tchau, que amoroso. Não é o melhor momento pra isso, Barret. Embora eu agradeça o seu comprometimento. Você está bem? Você está bem? Você está bem? Arma! Luvas para Tifa. E a luva é boa. E ainda ensina a golpe direto pra Tifa. Ah, vamos com chance de crítico. Poder de ataque durante o uso de poder imensurável. Sim. E vamos com dano da habilidade da arma. E dano do crítico mais 10. Ah, vamos. E aí? E aí? E aí? Até agora, o meu personagem que teve menos armas foi a Yuffie. Mas isso não me surpreende muito, porque eu espero que a Yuffie vai ter muito mais opções de equipamento na parte 3, porque a parte 3 leva a gente pra Wutai. A CIDADE NO BRASIL A CACETADA DE TROSSE ACONTECENDO AQUI. Descarga plasmática, pera, atira na porra toda, carga máxima. Tifa, essa sua habilidade nova. Golpe direto. Porradão, legal. Faz a mais dano se inimigo tiver atordoado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contra pra mim. M NOTIFHIE Abre a mãoICK Se abençoe. て tu esco ty última arma da Erev, porque essa arma dela, que ela está usando agora, era um cajado que você conseguia numa sidequest. E geralmente, armas de sidequest costumam ser especiais o bastante para serem opcionais. Eu não quero virar sapo. E se essa for a última arma do Klaus e da Tifa, então eu já estou coletando as últimas armas de todo mundo do time. A última arma do Barrett, eu acho que eu já peguei também, porque era uma arma que era de uma sidequest, que é a sidequest do Ferreiro em Gongaga. O que significa que só me falta uma potencial última arma para o Kitsip. Tem um troço que eu tenho que pegar ali. Você bloqueia esse vento? Você bloqueia o vento? Você bloqueia o vento? Vamos lá, Cláudio, vamos colocar você em um descarga plasmática, seguido de Golpe T. Vamos lá, Cláudio, vamos! Vamos lá, Cláudio, vamos! Vamos lá, Cláudio, vamos! Vamos lá, Cláudio! Vamos lá, Cláudio, vamos! Vamos lá, Cláudio! Vamos lá, Cláudio! Vamos lá, Cláudio! Vamos lá, Cláudio! Uh! Uh! Tifa! Giga poção no Cláudio! Vamos lá, Cláudio! E guarda ofensiva, quem vem? Demorou! Se você deixar o meu Limit Break carregar, a culpa é sua! Deixou! Deixou! Ah, quase! Ainda não é a morte! É uma vida de casa! Ainda não é a morte de casa! Tifa! 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 Vamos continuar. Ei, filhos, desculpe que estamos tarde. É melhor tarde do que nunca. Ainda ganha vocês ambos o Sector 7. Podemos dizer o mesmo para você. É um desculpe que vamos ter que se arrumar mais tarde. Eu acho que vamos ter que pegar isso na próxima vez. Volte aqui! Seus provocadores do caralho! Caralho! Várias horas antes... Várias horas antes... Oh, você está acordado! Foi funcionado? Eu realmente me desculpe. E não se desculpe. Primeiro tempo e tudo isso. Só temos que continuar. Começando agora. Nós vamos passar por isso, Aerith. juntos. Sim. Sim, você está certo. Não posso descer agora. fazer uma versão sinistra da música dela. E dar mais giga poção. O que é isso? É hora da Dungeon de Puzzles. É hora da Dungeon de Puzzles. tudo isso. É hora da Dungeon de Puzzles. Eu se lembre. No momento. Eu acho que vão me ensinar como estar em meio com uma liga. A stream, a tune to its flow. Thank you. Surgiu uma barra nova, canalizar a fonte vital, a área conecta o terreno agitado, para isso ela coleta Fragmentos da fonte vital flutuando ao redor do templo e canaliza a energia deles em receptáculos anímicos Quanto mais energia coletar, mais bênçãos a ela receberá no início do combate Após acumular energia suficiente, mire com direito no receptáculo anímico e use o esquerdo para manejar o bastão e canalizar a fonte vital Após ocultar, mire com o lado diretor, a fonte vital flutuando, a fonte vital flutuando e vermelho Localize a fonte vital flutuando e vermelho Uou! Livestream! E ai funciona Ai que casado Que casado Então agora eu tenho que caçar Essas fontes Absorver a fonte vital A Aerith ora e junta É o momento Legacy of Kain Da Aerith Para os que entenderem a referência Se eu acumular bastante Eu consigo buffs em batalha E potencialmente Algum tipo de recompensa Bençãos da fonte vital Etapa 1 Fé, regeneração Fé, regeneração e muralha Aqui nós vamos Aqui nós vamos Aqui nós vamos Por que você não deixe Ei, Blade Mode Quem de vocês está com... Eu sei que alguém estava com a analisar Eu não sei quem Eu acho que eu não botei analisar em ninguém Eu preciso corrigir isso Red, você é o meu coringa Então a gente vai... Está quase subindo matéria Subversão Vamos tirar a força sua E te dar a minha outra matéria de análise Vamos fazer... Vamos fazer... E tem um baú bem ali Eu tenho que gastar... Eu tenho que gastar para alcançar Então a sua recompensa por coletar toda a live stream Alguns itens extras E eu vou presumir uma arma para alguém Possivelmente para o Red 3 Super Ether, ótimo Espera aí Ah Não Ah Ah Não Espera aí Como é que eu faço para chegar naquele baú? Eu potencialmente vou ter que fazer alguma coisa em outro lugar Você não acha que alguma coisa ruim vai acontecer com eles, você? Tão muito tempo que a Cloud possa manter a Tifa juntos A Tifa tem que só romper o vento Diga-lhe para sair de fora e contanto que não seja um baú roxo e não me incomoda muito é porque é baú roxo é a arma a gamba tem arma nova para ela eu não achei que eu encontrar mais armas para ela eu já tenho o bastão emplumado e o gamba tem é melhor o nobre sacrifício sacrifica-se para reanimar aliados um o bastão superior feito pelo setra para ajudá-los a proteger o planeta é porque essa aqui tem com combo ali em cima ataque mágico mais 20 adiamento impede capacitação uma vez por combate não funciona com a tomate de tantânia nem quando apenas um pv e 25 de pm com absorção espiritual a minha dúvida é se o adiamento funciona com a eficiência da habilidade da arma dela essa passa a ser a dúvida é porque aí eu teria um combo muito bom ali eu preciso de mais fontes amo é eu tenho o caminho eu tenho o caminho me eu tenho um eu tenho um e eu tenho que ir eu tenho que ir eu tenho que ir eu tenho que ir isso aqui eu tenho que ir Soco lateral e Ufio sobe lá em cima. Eu posso ajudar também. Eu acho que nós fizemos o nosso ataque lá. Potencialmente, isso daqui vai me ajudar a pegar aquele item. E o outro vai me deixar progredir. Tem três. Mas esses estão muito distantes. Esse daqui parece que ele vai ali pra baixo. Esse aqui eu não sei o que ele faz. Vamos tentar esse. Vamos abrir o caminho pra lá. Talvez você esteja baixo no Mifescream ou algo? Então, em teoria, eu poderia escolher entre... Ter buffs em batalha ou caçar itens. E é claro que eu vou preferir explorar. Porque eu já deveria ser capaz... De sobreviver nessa dungeon sem nenhum buff, de qualquer jeito. Carregar a bateria. Eu acho que você vai precisar de mais energia espiritual. Não foi o suficiente. Mas vai ser o suficiente pra você. Ah, ok. Mas vai ser o suficiente pra você. Que vai ser o suficiente pra você. Que vai... Me dá a outra parte do puzzle. A fonte vital de um novo receptáculo. A fonte vital de um novo receptáculo. Eu gosto desse tipo de dungeon. Que vai ser o suficiente pra você. Sabe? Tem um bicho ali. Só no preceito de exploração. é uma mudança legal do ritmo geral do jogo. Matéria! Matéria! Eu só quero pegar a porta. Espera aí que eu não estou vendo nada. Desculpe por isso. Desculpe! Isso é tudo! Desculpe! Por que você não se preocupa? Eu não posso ouvir se eu fosse você! Você acha que isso é divertido? Você tem isso! Aqui eu posso! Você precisa de gelo! Você precisa de gelo! Não vou ser gostoso! Vamos, você vai, Luminoso! Agora, vamos, Luminoso! Você está bem? Não estou com o que está acontecendo. Vamos! 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 E agora, porque vencendo os inimigos você também ganha Livestream, então não adianta evitar os combates. Bloqueio eficiente, 3 estrelas, excelente. Outra coisa que eles fizeram de diferente do original, que eu também aprecio muito, que é o fato de que você pode encontrar matérias já com nível nelas. Uh, você eu sei quem você é. Pegue-os! E peça-os! Essa é para você! Você já precisa avaliar. Seja! Seja! Brian está enxerga-me! Já é terminado! Eu recomenda Brian está enxerga-me! Seja! 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 Seres alados que habitam templos antigos fizeram um pacto com o Cetra no qual concordavam em servir como leais defensores do templo em troca de melhorias arcanas para suas habilidades. Caso suficiente para deixar sua pressão, dano elétrico. Yusuf. Beal. Aerith. Vamos de trovão. Trovão dois. Você foi bem ou eu foi bem? Agora com todas as recompensas. Eu devo ser capaz de ativar aquele lá de trás. O que eu deixei para trás? Bora, Lifestream. Uau! Ah... Ainda não? E eu preciso de um pouco mais do poder de planetas. O que eu deixei para trás? Ah, vocês Literalmente os dois pedacinhos que faltavam E isso deve me dar aquele item que eu deixei pra trás O que significa que agora eu posso descobrir Que item tão importante é esse Que o jogo pediu pra eu fazer três puzzles pra chegar nele Quer apostar comigo que é um elixir? Tem bis Morra, bis Um outro Por que você não levou o caminho? Você insistiu Não sei como eu fiz isso Não, certo? Não, certo? Não, certo? Não, certo? Morro de gelo Você pode fazer isso Tudo bem, é hora de brilhar Fala pra ele, play de mágica Você ready? Vamos, vamos Agora, try and stop me Sorry Ah, raio cósmico. Oh, raio cósmico. Eu vou jogar um braço pra você. Eu não vou pegar você. Aqui eu vou. Ai, eu vou pegar você. Agora eu devo ser capaz de abrir todo o caminho. Guarda-braço Cetra, era uma armadura. Ok, uma armadura pode justificar isso tudo, se for uma boa armadura. Brasileiro Celestial, guarda-braço Cetra, é outra armadura que não tem slot de matéria. É uma armadura Cetra com poder de defesa mágica e outra com poder de defesa física. Tá. Bom pra colecionismo. Um dos problemas do jogo, entre aspas e aspas muito grandes aqui pra isso, é o fato de que o sistema de matéria ele é tão íntegro, tão forte no design do jogo, que eu nunca quero optar por equipamentos que me dão menos matéria. Porque eu sempre quero ter o máximo possível de matéria, porque matéria dá bônus de atributo, matéria te dá magias, matéria te dá novas habilidades. Você simplesmente ganha coisas demais com matéria pra querer optar por um ganho de atributo que geralmente não é tão vasto assim. E ao abrir mão da matéria, você efetivamente fica com menos recursos pra fazer as suas coisas. Então eu nunca sinto que eu tô perdendo algo por não escolher a arma ou armadura que me dá o maior número possível de matéria no tempo todo. Espera aí que a aérea virou um sapo. Mas estamos de volta. É a mesma coisa com as minhas armas. Eu adoraria rotacionar entre as armas dos meus personagens, porque em quesito de atributos, a diferença entre elas é pequena. Mas o que realmente diferencia uma da outra é quantas matérias elas têm e quantas matérias elas me permitem linkar. Então qualquer coisa que é inferior a isso é como se eu estivesse me nerfando de propósito. aah vai dar! o Eita porra, Yuffie, muito bom. É uma verdadeira garota de 15 anos. Por que fazemos um respirador rapidinho? Boa ideia. Não pode deixar a garota de se encontrar. Ok, mas apenas um pouco. Enquanto isso, na sala do assassinato... O que? Estou cansado deste lugar. Bem, pelo menos temos um caminho fora. Oh, o que agora? Agora. O que é melhor neste momento? Algo está no nosso caminho. Muita-lo. Felino Guardião, Fácula de Cidade. Metade de Fera. Abitando para os sujeitos. Certo, foi super estranho. Intervinidade. Agora. Guarda o tempo para os superfeitores. Dá o suficiente para o pessoal. Legal. Eu tenho bastante velocidade para você. Eu cuido desse. Fera. Belt virou um saco. Eu vou para. Empelar um saco. Fale um saco. Seja. Pegue um saco. Cláudio não está bem. E o Dark Souls está acontecendo ali. Man, essa coisa é intensa. Olha! Eu vejo ele. Tem uma batalha extra ali. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients, porque Final Fantasy VII, Rebirth, continua. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. E a gente vai continuar no tempo dos Ancients. Obrigado.